A falta de doadores preocupa hospitais, clínicas e postos de coleta em todo o estado. O Bruno Axelso está acompanhando essa situação aqui em Três Lagoas. 2021 começa com bancos vazios e uma queda de 20% nas doações de sangue em Três Lagoas. Além do período de férias, que tradicionalmente apresenta queda nas doações, o mês de janeiro contou com outra gravante, a pandemia de Covid-19 em 2020. Um levantamento feito pelo Hemocentro de Mato Grosso do Sul mostrou que 2020 teve 40% menos doações que 2019. O ano marcado pelas medidas de biossegurança como isolamento social por conta do novo coronavírus, teve 5 mil bolsas a menos no banco de sangue do estado. Sim, é importante lembrar que a doença não espera. Então, independente das pessoas estarem ou não estarem doando, as cirurgias continuam e a necessidade também dos hospitais. Então, assim, hoje o que a gente produz aqui não é só bolsa de sangue, só hemácias. A gente produz plaquetas, né, que são pessoas que precisam, que têm câncer, que precisam. A gente produz plasma. São coisas que são importantes para outras pessoas. Então, assim, é importante lembrar que quem doa salva de uma a quatro vidas. Então, a gente pede para que as pessoas compareçam e façam suas doações. Nessa semana, o principal alerta é para a falta de alguns tipos sanguíneos, como o O negativo, que está com apenas 14% do estoque estratégico para atender a demanda no estado. Além do O positivo, o A positivo e o A negativo, que também estão em níveis preocupantes. O Emossu reforça que todos os postos de coleta estão preparados para receber os doadores, cumprindo todas as medidas sanitárias de biossegurança, sem risco de contaminação. Mesmo quem já foi diagnosticado com Covid, pode doar. Quem teve Covid pode doar após 30 dias da cura total da doença. Aí a gente pede para que compareçam no Emossu e fale com o médico, né, porque às vezes as pessoas estão ainda com alguns sintomas, então essas não vão poder doar. A gente pede para que compareçam aqui no Emossu, que não se inaptem antes, compareçam, façam o cadastro e deixem que o médico faça essa inaptidão, se necessário. Para doar é preciso ter em mãos documento oficial com foto, se alimentar bem antes da doação, possuir mais de 55 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos, entre outros critérios.